Enfim, entrei aqui pra dizer o seguinte, primeiro pra dizer que tô bem, tá tudo certo, segundo pra agradecer muito cada um de vocês que votou muito no Prêmio Jovem Brasileiro, né, fiquei sabendo pelas redes sociais que eu tinha ganho, e quero explicar o porquê que eu não fui no prêmio, quero explicar o porquê que eu fiquei sabendo pelas redes sociais. Na verdade eu recebi uma mensagem do próprio Prêmio Jovem Brasileiro dizendo que eu não tinha ganho o prêmio, e falando que se eu quisesse mesmo assim no evento era só eu dar os meus dados, mas a minha agenda tava lotada de coisa, eu tinha estúdio pra fazer, tinha muita coisa pra fazer, e como eu não tinha ganho nenhum prêmio, eu falei, ah, então tá tudo certo, vou seguir minha agenda. Mas, para minha surpresa, por um lado muito positivo, quer dizer, pelo maior lado muito positivo de ter ganho o prêmio, tô muito feliz, muito obrigado a todo mundo que votou, sem vocês não seria possível, é, todas as votações que tem assim, de pessoas votando e tudo mais, a gente tá indo super bem, e então quero agradecer a cada um de vocês por esse prêmio, vocês me deram esse prêmio, e por outro lado foi ruim, porque eu ganhei, e falaram pra mim que eu não ganhei. E exatamente por isso que eu não fui na premiação. O que houve, eu não sei te dizer exatamente. Muito estranho, falaram pra mim que eu não ganhei, eu ganhei, eu não pude ir, e por que que eu tô justificando tudo isso? Porque eu acredito que deve ser muito chato, você que tá aí, que votou pra caramba, é, pra que eu pudesse ganhar esse prêmio, e eu não fui num evento, tipo, caraca, será que o Arthur não tá nem aí, pô, não teve consideração comigo, que tava votando, tipo, meio que foi indiferente ao prêmio, não? Então, eu fiz questão de vir aqui, esclarecer, que o fato de eu não ter ido num evento, não foi porque eu fiz pouco caso de quem votou, ou eu fui em gratidão da minha parte, ou eu não me importo com o que você fez com o seu tempo, que você se dedicou pra votar, pra eu ganhar essa premiação. Eu me importo muito, e se eu soubesse que eu tinha ganho, você pode ter certeza que eu ia dar um jeito, independente do que eu tinha pra fazer, pra estar lá, pra receber esse prêmio, enfim, pra estar presente lá. Mas, disseram pra mim que eu não tinha ganho, então eu não tinha como estar presente. Então, eu peço desculpas a vocês por não estar lá, mas eu não tinha como saber, e espero ter esclarecido isso aí. E, mais uma vez, muito obrigado, sem vocês nada seria possível. Podem falar o que quiser, mas vocês são incríveis. Incríveis. E quando junta, eu e vocês... Bom, é isso, quis botar aí o print, pra que vocês tivessem certeza, se alguém tiver dúvida. Tem mais coisa de conversa, mas acho que não vem ao caso, acho que tá bem explicado. Mas é isso, eu vou dividir um pouquinho com vocês também aí, daqui a pouco, um pouco do que rolou aqui, de alguns trechos, algumas coisinhas, e vou postando aqui pra vocês, tá? Beijo, valeu.